Essa última questão, o que restou e o que hoje existe, talvez seja uma segunda rodada. Eu queria fazer um raciocínio inicial, Antônio, fazendo um espelho dessa descrição maravilhosa do Beluso aí, do outro lado da ponte, vamos dizer assim, do ponto de vista de quem estava dentro das lutas operárias, vamos dizer assim, e com algumas coisas que a gente aprendeu, porque leu, conviveu, também com muita gente que nos ajudou a pensar. Muito assim, sucintamente, muito sucintamente, a gente pode dizer que nos anos 30, nós tínhamos 70% dos trabalhadores do campo, da população do campo. Nos anos 70, inverteu isso. Nós tínhamos 70% da cidade. A gente tem 40 anos, aí teve a movimentação de massas que enchou as cidades, criou as metrópoles absolutamente abandonadas. Essa periferia nossa, todas as grandes cidades, em volta das indústrias. Claro, teve aquela primeira industrialização em São Paulo, no Recife, Salvador, outros lugares, Santos e tal, Porto Alegre. Mas vamos falar um pouco mais de São Paulo, que é uma referência importante industrial, Rio de Janeiro também, mas São Paulo principalmente, porque aqui se constituiu um agrupamento operário, o Poshman, que eu achei maravilhosa a fala dele sexta-feira, que ele faz prospecção, onde é que está a riqueza do futuro, as diversas coisas da Amazônia, o mar, etc. Mas não é objeto da nossa consideração aqui. Mas o Poshman fala, que naquele livro, O Pequeno Vila Metrópole, que a maior mancha operária que a humanidade conheceu foi a mancha operária da metrópole de São Paulo. Se você pegar toda essa região que vai de Osasca ao ABC, passando por São Paulo, a metrópole, você tem a ideia, só em São Paulo, só na cidade de São Paulo, nós temos 421 metalúrgicos no final dos anos 70. Que somado com Guarulhos e Osasco, que foram partes de São Paulo, era meio milhão só de metalúrgicos, só de metalúrgicos. Numa indústria, como dizia Waldemar Rossi, que fazia do prego ao míssil. Tinha tudo aqui em São Paulo. Mas o que eu queria dizer é assim, os períodos de formação, de constituição, eu vou falar mais da classe operária, falar da classe trabalhadora, seria muito abrangente, dos trabalhadores industriais, principalmente. O período da constituição desses trabalhadores passa naturalmente pelo período da Segunda Guerra, o Getúlio, que aí vai dar, no segundo mandato, principalmente, esses direitos para os trabalhadores da cidade, não do campo, mas dar esses trabalhadores. E há uma progressiva melhoria, pequena, mas constante melhoria das condições de vida das taxas trabalhadoras das cidades, entre, no período democrático, vamos dizer assim, de 1946 a 1964. Então, há um fenômeno no Brasil, além do que você falou, Antônio, da constituição dessa classe, que vai se constituindo como classe, há um fenômeno de inserção desse povo na vida política, sindicatos, partidos, não importa, PT, PCB, muitas coisas, mas em sindicatos. E você vai ver, com essa questão do salário mínimo, que é um indicador bastante importante no Brasil, a uma contínua, mas lenta, elevação do ganho dos trabalhadores entre os anos 50 até o golpe. E aí temos falado de uma característica muito brasileira, tudo bem, vem da visão escravocrata, vem da cabeça das oligarquias brasileiras, seja daqui, seja de Pernambuco, seja gaúcha, mas vamos falar mais daqui da Paulista, que é o carro-chefe, que mantém as relações de trabalho, se possível, perto da escravidão. Quando a ditadura vem, quando a ditadura vem, que eu vou saltar rapidinho, por causa do meu tempo, quando a ditadura vem, ela faz uma coisa muito interessante, que nós, no nosso relatório para a Comissão Nacional da Verdade, que eu fui o secretário do Grupo dos Trabalhadores, orientado pela doutora Rosa Cardoso, nós chamamos o período da ditadura de novo regime fabril. Isso é uma inovação, eu acho, teórica, feita pelo Murilo Leal. O Murilo Leal tem um livro fantástico chamado A Reinvenção da Classe Trabalhadora, que ele estudou os arquivos dos metalúrgicos e dos testes de São Paulo, que eram dois sindicatos de Chaves na cidade de São Paulo, das quatro greves gerais entre 53 e 63. Desculpa, quatro, não, 53, 57, 63 greves gerais que houveram em São Paulo, vai nos arquivos. E mostra como que esses sindicatos, que eram os dois sindicatos mais significativos, era a liderança das grandes movilizações, claro, tinha borracheiro, tinha testes, tinha brinquedos, tinha frios, um monte de gente, né? Mas essas duas categorias eram as principais categorias, carro-chefe, primeiro os testes, depois os testes vêm lá de 17, 20, 20 e tantos, depois os metalúrgicos. E a partir de 53, você tem uma composição, Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista Brasileiro, que vai dirigir os metalúrgicos até o golpe de 64, né? Que é o pessoal que constitui uma equipe muito interessante, velhos maravilhosos, aqui no caso de São Paulo. Isso, quando nós chegamos no golpe, há uma coisa importante, que é uma espécie de ampliação das atividades industriais, né? Eu lembro que eu saí da Ford, porque a gente trabalhava, na época do lançamento do Maveri, trabalhava das 7 às 9 de segunda a sexta, das 7 às 6 no sábado, e das 7 às 4 no domingo. Claro, se você queria ganhar dinheiro, fazer uma casinha para alugar, comprar uma televisão ou comprar um Fusquinha, tudo bem, mas eu queria meditar, queria namorar, queria casar, né? Eu não podia trabalhar esse período, você ganhava um monte de dinheiro de hora extra. Mas também se estropiava, seria a gente dormir nos corredores na hora do almoço, né? Era um desespero, um desespero, né? Então, essa forçada de mão que a ditadura fez, com tudo, as consequências, acidentes de trabalho e tal, que nós chamamos de novo regime fabrílico, porque ele combinou todas as mudanças feitas no pós-64, fundo de garantia, proibição de greve, etc. e tal, criou um arcabouço institucional para transformar. Isso que o Beluso falou da fazenda hoje, é que o Chico Buarque fala na fazenda modelo. O país virou uma grande fazenda modelo. O país inteiro virou. Tudo, tudo. Desde que você trabalhasse e você não fosse vagabundo, estava tudo certo. Trabalha e não enche o saco. Como dizia o passarinho, o trabalhador é para trabalhar, o estudante é para estudar. Não pode ter greve, não pode ter nada. Então, esse período criou características na relação de trabalho, ou seja, na relação patrão-pregado do Brasil, que, atenção, apesar de tudo o que fizemos nos anos 80, e eu queria precisar, Antônio, que a primeira greve geral, teve a greve de contágio em Osasco, 68, mas a primeira greve geral de categoria no Brasil é do metálogo de São Paulo. Nós fizemos a greve geral antes do ABC, greve geral de categoria, uma greve da comissão de fato de 78, em 79 fizemos a greve geral. A grande greve do ABC é 90, é 80, desculpa, que o Lula vai preso. Não, só para a gente entender que tinha uma vida, isso é uma coisa que se fala da oposição, a oposição foi isso. Nós dirigimos uma greve contra a direção do sindicato. E nós fizemos essa reconstrução nesse livro aqui, também não deu para mostrar direito, investigação operária, como funcionou o sindicalismo e a ditadura nas fábricas, o subtítulo é empresários, militares e peligros contra os trabalhadores. Então, nós temos aqui documentação que destrói muitas teorias, muita ignorância sobre o que acontecia dentro das fábricas e mostrar que nós não éramos coitadinhos, nós somos ditadores. quando nós tivemos em 74, 40 e poucos militantes presos, muitos torturados, a maioria torturados, não é isso? Todo o número da oposição foi preso e não podemos lançar candidato em 75, a gente tinha submergido já em 72 para dentro das fábricas. Quando nós voltamos, voltamos para as comissões de fábricas. Ninguém entendeu as comissões de fábricas. Nem nós, que estávamos organizando, baseado muito na experiência das comissões obreiras de Espanha, com algumas leituras que nós fizemos, porque nós era uma esquerda um pouco heterodoxa, a gente sabia quem era Gramsci em 70, antes de trazer para cá a... entrar via eurocomunismo, entendeu? A gente era o grâmbricas das comissões de fábricas de Turim, a gente lia Rosa Luxemburgo, a gente lia Panecoic, a gente lia Bordiga, sabia qual foi a briga do Bordiga com Gramsci e Tom Giliatti, não é? Então, assim, para a gente, Rosa não era uma colega nossa que emprestou um livro, era uma mulher que escrevia livro, entendeu? Então, eu acho que essa vanguarda política que você falou, ela faz essa greve das comissões de fábricas de 78, faz a greve geral de 79, e eu acho que tem um momento, um momento, que é 81, que quando o Valdemar Rosa foi candidato a presidente do sindicato, vocês conseguem imaginar, naquela época, com 400 mil trabalhadores na base, a gente ter ganho o sindicato de São Paulo? Seria, talvez, diferente a história do PT e da CUT. Talvez fosse diferente. Também nós podíamos nos atrapalhar, como diria minha mãe, se atrapalhar com o cabelo das pernas, tropeçar no cabelo das pernas, mas talvez pudesse, com essa força, ser outra coisa. Eu queria fazer aqui uma pequena homenagem a uma pessoa que, depois que nós entendemos o que ele escreveu, que é o Lúcio Kovari, que morreu recentemente. Talvez tenha sido quem melhor entendeu o que aconteceu entre um movimento operário e popular em São Paulo. É fascinante ler ele. Quando ele morreu, eu fiquei muito emocionado no texto dele. Muito mesmo. Porque foi a nossa vida, entendeu? E esse espalhamento dessa cultura proletária, do qual acho que nós fomos parte dessa vanguarda, não fomos só nós, foi nós aqui, foi em Santo André, foi em São Bernardo, foi em Sorocaba, foi o Bolinha, lá em Sorocaba, foi em Piracicaba, foi um monte de lugar, foi Campinas, Jundiaí. Mas São Paulo era o núcleo. São Paulo era o núcleo. Você tem que lembrar que o primeiro encontro pra criar uma central sindical foi feito em 80. Foi até quando saiu daqui o gringo, lá de Conceição da Araguaia, foi assassinado no caminho de volta, uma armária buscada pra ele, com a Conceição de Dom Paulo, lá no Paulo VI do Taboão. Foi o primeiro encontro pra criar a CUT. Foi o Enos, enquanto Nacional dos Oposições, depois o Enós, enquanto Nacional do Trabalho da Oposição Estúdio Sindical e depois participando da criação da CUT via Anampos, que eu até tive a sorte de ser da coordenação da Anampos Nacional no período pré-CUT. Então, é quando essa classe operária que tinha passado pelo gentulismo, que tinha passado pelo intervalo democrático, inclusive pelo Juscelino, que passou pelo Jango, que passou por todas essas conquistas, quando ela está, como diz o companheiro Murilo Leal, que tem esse livro maravilhoso que é a redenção da classe operária, da classe trabalhadora, quando ela está se constituindo como classe, aí o fenômeno que o Beluso escreveu da desindustrialização abate essa classe operária em pleno voo. Aí, Beluso, você que é o cara do futebol, sabe o que é o futebol para as classes operárias da Inglaterra? Essa coisa que nós, e a gente tem que lembrar que nós somos meio irmão, né? Nascemos juntos lá, depois se resolveram, a italianada resolveu sair, mas são dois times absolutamente de origem proletária, operárias, de trabalhadores, o Corinthians e o Palmeiras, né? Mas o Jundiaí também é, a Ponte Preta também é, a Ferroviária de Aracuara também é, o São Bento também é, isso, os times de ferrovia todos são, o Nacional aqui também é, não é isso? Que era São Paulo Highway. Então, assim, esses valores constitutivos daquilo que poderia haver a ser, isso comendo o carta reclama muito, a ausência de um proletariado moderno que o ABC tinha todas as condições de ser isso que produziu o fenômeno político chamado Luiz Inácio Lula da Silva, faltou o quê? Faltou ideologia e faltou política. Esse é um déficit enorme que nós tivemos, um déficit enorme que nós tivemos. A CUT era um fenômeno de massa nos anos 80, de massa e muito da resistência que houve a transição negociada, pactada por cima vamos lembrar, o Gálio fala em 77 na transição, ela vai se concluir de verdade, de verdade, não foi nem 85, o colégio eleitoral indireto, para mim não foi nem na constituinte, de verdade, essa transição, ela pega uma cara com a eleição do Fernando Henrique, não é nem a eleição do Collor, é quando alguém do setor burguês com um programa, com uma ideia, e os tucanos tinham uma ideia muito claras, muito claras, muito claras e muito desastrosa, tudo bem, mas tinha um projeto no Brasil, você vai ter uma turbulência que vai começar lá no fim da ditadura e só vai ter um período de consolidação de uma política burguesa, vamos dizer assim, não importa, a política de quem ganhou as eleições é com o Fernando Henrique, que infelizmente para nós foi um desastre absoluto, até pelo panorama que o Beluso falou aí, então nesse momento, como se comportou a classe operária? Ela comportou com as condições que tinha, não é? O que que aconteceu no ABC? Chegou o momento que eles levaram o Vicentinho lá em Chicago e disseram, ô neguinho, dizia para nós, você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Você quer os galpões abandonados? É isso que você quer? Então continua fazendo as gregas como você faz. Ele contou isso para nós na CUT, ele era nosso dirigente nacional, foi o presidente da CUT em 94, então essa necessidade do sindicato ser pragmático, não estou dizendo que concordo, não estou falando análise, estou dizendo o que aconteceu, o que aconteceu na prática, aonde nós podíamos ter massa operária, liderança política, era o ABC, que produziu a liderança que foi o Lula que foi a empolgação nacional. Eu estou falando isso rapidamente porque nós tivemos uma chance, não é isso? Com o... a perda do 2002, quando o Lula ganhou a eleição, olha, eu fui o cara na CUT, não é isso? Que era o cara contra o Sistema S, passando alguns anos, os caras que eram do Sistema S, tem mais ou menos a minha diretor do Sistema S, que são, vamos dizer, são relações amistosas, eles me encontravam aqui no centro e diziam, e aí, Netão, vocês ficaram no vinagre, né? Nós estamos bem lá no governo. Então, era um problema terrível, porque nós tentamos, nós, eu falo a esquerda que ganhou as eleições, tentou pactar e a burguesia fez isso muito bem, a burguesia fez muito bem, ela foi levando a gente no bico, tá certo? E quando quis descartar, falou, tchau, como disse ela, tchau Dilma, tchau Dilma. E a Dilma desesperadamente, coitadinha, tentando trazer o cara do Bradesco para salvar a situação. E a gente tinha que ir para a rua contra as medidas da Dilma, tá certo? E ao mesmo tempo defender o governo Dilma, é muita esquizofrenia, não somos esquizofrênicos assim, não é? Então, eu acho que se a gente, também Antônio, na sua sessão de diagnóstico, não enfiar o dedo nas nossas feridas e entender que no Brasil não tem burguesia para você pactar, a formação dessa classe dominante no Brasil é uma formação, mas você pode pegar quem você quiser de análise, né? É uma formação que não reconhece que tem um país que interessa. Eu, às vezes, tentei pegar estatística, Barcelona e São Paulo. Eu ia lá em Barcelona em anos 90, os caras já tinham ponto de ônibus com horário. Diziam, por que em São Paulo não pode ter isso? Quanto que Barcelona tem de riqueza? Quanto que São Paulo tem? Como é que é o lixo aqui? Como é que é a escola aqui? Por que que aqui você vai lá, as crianças todas nos bairros periféricos têm programa de teatro de domingo e a gente com governos progressistas aqui não conseguiu fazer isso? Então, eu acho que, primeiro, os anos 80 para 90, apesar da nossa resistência que segurou muito isso que o Berluso falou, o Riga Antártia, foi esse mesmo período. Aqui, as coisas chegaram mais tarde. O desmonte nosso foi nos anos 90. 90 anos. Então, eu digo, e é o que é a minha segunda parte da análise que eu quero terminar dentro do tempo que vocês me deram. É, eu acho que o grande descaminho nosso foi a partir, vou dar uma uma idade, um momento, depois da Constituinte, as forças progressistas, a esquerda, que tinham criado coisas maravilhosas. Nós criamos o PT, criamos a CUT, o movimento atingido por barragem, a Comissão Pastoral da Terra, o CIMI, a Pastoral Operária, a Pastoral da Moradia, todos esses movimentos faziam parte de uma estratégia da recusa àquilo que a Minéres Marrone escreveu nos anos 80. Nós não queríamos pactar. Nós propusemos um candidato aqui em 82, que era barbudo, fumava em público, tomava cachaça em 51, falava palavrão, era razoavelmente machista, mas era a nossa cara que era o Lula. Tá certo? E se você for ver a propaganda em 82, o que que era? Era tudo em expresso político, o cara tinha um prontuário pra falar, feio, barbudo, mal vestido, e o que que era? Não vote em burguês. Quer dizer, esse bang, essa radicalidade da CUT, eu posso falar com certo carinho, com certa autoridade, porque eu estava no período todo que antecedeu a fundação da CUT, discussão de estatuto e tudo mais. A CUT representava esse espírito, tanto é que esse sindicato de São Paulo foi um avalanche pra ganhar sindicato aqui, baseado nas oposições sindicais, e se espalhou pelo Brasil. Aí chega os anos 90, a esquerda toda aposta na institucionalidade. então nós estamos pagando muito caro, muito caro, de 90 a 2020, de 90 a 2012, ou 2015, como vocês quiserem, a aposta em todos os canais institucionais. E o que sobrou? Aí eu quero falar, adiantar a parte boa que na segunda rodada eu quero falar, Antônio. Se vocês forem ver o que foi o mutirão da Irundina, a altíssima dose de criatividade quando deixa o povo se meter na política, se vocês forem ver aonde o MTST conseguia alguma coisa, como esse pessoal faz, horta orgânica, agricultura familiar, se vocês forem ver a qualidade de alguns assentamentos, particularmente no sul, alguns parados pelo Brasil também, mas particularmente no sul, do MST, por que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil? Uma concepção de vida, de mundo. as companheiras do MTST apenas não foram lá no Fórum Social Mundial arrancar as sementes da cinzenta. Não, eles têm uma ação propositiva, que é produzir orgânico. Então, essas novas coisas, se você somar com a coisa que nós não tivemos nos anos 70, que nós éramos incultos, é um trabalho de um Idibal Piveta, por exemplo, de fazer teatro em toda a periferia, estou falando de Idibal como exemplos, deve ter mais 10, 20 Idibal pelo Brasil, não é isso? Do Idibal Piveta, você vai encontrar uma fusão da ascensão do movimento popular, isso que eu falei que o Lúcio Kovárez escreve tão bem, como o movimento operário, que criou uma cultura, que foi, como eu disse, abatida em pleno voo. Então, eu queria meio dizer isso, Antônio, e a gente fez, você falou de referência de livro, esse livro aqui, Quando os Trabalhadores se tornam clássicos, quando você falou do tempo, eu falei, mas é um livro que nós escrevemos, entendeu? Isso é uma obra coletiva, participou lá de Slau Dovo, participou do debate, participou o Cid, bom, quem é o Cid? O Cid em 53 era operário da Vilares, ele contou para nós a história desse livro aqui, tá certo? Participou Adriano Diogo, participou o Valdemar Rossi, participou Elias Stein, você vai encontrar vários operários que escreveram aqui e um grupo de mulheres maravilhosas, vão falar das associações de trabalhadores, vão falar das lutras para, como se diz, impedir que os córregos virassem esgoto, né? Então, assim, se você andar pela cidade, esse livro tem uma radiografia da cidade, além da questão de migrações, tem um texto maravilhoso do Régis Vorais, também falei recentemente, que é uma pessoa genial que estaria em um debate como você estaria organizando. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, vamos ver o que o pessoal pergunta aí, Antônio, e eu queria um pouco depois falar da possibilidade do que sobrou um pouco dessa nossa experiência, lembrando que a nossa experiência não é só São Paulo, é uma cultura espalhada por todo o Brasil, tá? Tchau. 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 E aí